Nossa, que trabalho impossível! Pois é, eu chamei as gurias aqui, eu vi que elas já terminaram, elas já estão entrando. Oi! Oi, gurias, tudo bom? Mais ou menos, a gente tá com dificuldade pra fazer o trabalho de terro, mas pra completar a gente não acha nenhum material na internet. Vocês já acessaram o DrivePet Estudar? O pessoal do PetQ disponibiliza material do curso lá. Sério? Sim, pode consultar resumos, livros e até exercícios resolvidos. Nossa, que legal! Queria que tivesse isso pra treinar o meu inglês. Ainda não sabe do English Moment e do PetQ? Toda semana eles disponibilizam materiais de inglês pra níveis iniciantes e pra níveis avançados. Ah, eu vi isso no Instagram do PetQ, eu achei bem legal. Sim, eu vi que eles compartilham as atividades que fazem e ainda convidam quem não é petiano a participar. Sim, e vocês podem achar o PetQ no Facebook, Instagram e no LinkedIn. Olha que massa, tem uma campanha sobre óleo residual e a produção de sabão. Vou mandar pra minha mãe, ela junta óleo, mas nunca sabe o que fazer. Vocês falaram do trabalho de termodinâmica, né? O Pet no Zete, ele tem postado umas resoluções de exercícios e eu acho que vai poder ajudar vocês pra saber como resolver alguns deles lá no canal do Pet. Nossa, isso é muito bom, meu irmão tá estudando sozinho pro Enem, vou indicar pra ele. Fala pra ele olhar os materiais de química do Pet Social, eles produzem toda semana material sobre química pro Socializando o Enem da FURG. Tem aqui na página deles também que eles vão fazer uma live de apresentação dos cursos do IKEA. Manda pro teu irmão, né? Proveio, ele se interessa. Isso aí, gurias. O projeto Escolas, ele apresenta pras escolas de ensino médio um pouco sobre engenharia química e o PetQ. Nossa, esse grupo é muito bom. Como é que eu faço pra participar? Tu só precisa ficar atenta quando abrir o processo seletivo. E enquanto isso, tu pode virar colaboradora. E aí, quando as inscrições abrirem, tu já tá sabendo de tudo. Nossa, eu queria muito, mas eu sou um pouco tímida. É por isso mesmo que tu precisa entrar no PetQ. Tu vai aprender mais sobre o curso, o trabalho em equipe, o teu desenvolvimento pessoal. Lá tu vai fazer seminários, apresentações, cursos, que vão te ajudar a ser uma profissional muito mais capacitada. Não posso esperar pelo processo seletivo, então. Eu também. A gente precisa sair agora, porque a comissão de palestras preparou uma conversa com o engenheiro químico e tá imperdível. Gurias, vamos terminar o trabalho depois e bora assistir a palestra. Claro, bora conhecer um pouco mais o PetQ, quando é que tá com a engenharia química. Tchau. 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 Tchau.